Olá, bem-vindo ao nosso programa. Estamos aqui iniciando mais um tema, que é o tema Privilégio da Oração, dessa semana, nos próximos vídeos. E hoje eu vou estar comentando aqui com vocês hoje sub-temas. Hoje o sub-tema de hoje chama Deus ouvirá o justo. Convido vocês a estarem abrindo em Provérbios, capítulo 15, versículo 29, que fala Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala que a oração do justo é poderosa e eficaz. A gente pode tirar como média que Cristo foi a pessoa mais justa que esteve aqui na Terra desde a fundação do mundo. Cristo teve um momento de oração muito forte com Deus. Todos os momentos difíceis que Cristo passou, Ele esteve em oração com o Pai. Cristo, quando estava no Getsemane, com aquele momento de sofrimento em que Ele suou o sangue, Ele foi falar com o Pai. Uma coisa muito importante que podemos tirar dessa lição de Cristo, do ensinamento de Cristo, que Ele disse no Getsemane que devemos orar da seguinte maneira, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita sim a sua vontade. E que Deus possa então estar te abençoando e até o próximo programa.